Minha produtora estourada Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Vaqueria é beba, segue quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Vaqueria é beba, segue quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela Eu já bati a minha sem o cavalo tá amarrado Tirei bote fora e luva por enquanto liberado Devagar vou calibrando minha mente Vou aguardando, pois ainda tem desculpa e a final é diferente Tô vaqueiro, capa louca, testado, lavaquejado Sou bom de derrubar boi E deixar a vaqueirinha apaixonada Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Vaqueirinha, beba, segue Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Lá comigo e eu mais ela Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Vaqueirinha, beba, segue Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Lá comigo e eu mais ela Meu parceiro vindo, cara de Aracaju, meu parceiro Rolivar Escuta aí, vai, é o portão mais atualizado na Bahia, papai Isso é baró de amizadinha, menino Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Vem de uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, e canta pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e ela também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, ó, ó, ó Oh, já falei Oh, minha vaquerima É pra tocar no paredão Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Beijo de uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi um tom que Deus me deu, e canta pra você meu bem E ela monta no cavalo, e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e ela também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu tentei entregar a outra alguém, mas ninguém beijava igual a você Deveria existir no manual, ensinando como faz pra te esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler, abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Escutar na sua boca, essa decepção Eu tentei entregar a outra alguém, mas ninguém beijava igual a você Deveria existir no manual, ensinando como faz pra te esquecer O primeiro passo era não beber O segundo deletar seu celular O terceiro eu nem acabei de ler, abre a porta que eu acabei de chegar Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Escutar na sua boca, essa decepção Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Escutar na sua boca, essa decepção Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração A gente junto A gente junto tá dando a sorte Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Eu quero bagunçar sua cama Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Eu quero bagunçar sua cama, igual você fez com o meu coração Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra, pra ser porra tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Isso é baró e papá Repertando Chama seu menino Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra, pra ser porra tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudava em mim Porra, pra ser porra tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Isso é balanço da pisadinha papá Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é a patricinha e eu sou o baqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem meter Ela já tá na baquejada só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é a patricinha e eu sou o baqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem meter Ela já tá na baquejada só pra ver Um baqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na baquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um baqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na baquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é a patricinha e eu sou o baqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem meter Ela já tá na baquejada só pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bota Ela é a patricinha e eu sou o baqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem meter Ela já tá na baquejada só pra ver Um baqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na baquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um baqueiro feito eu, um cavalo igual o meu Foi na baquejada que seu coração tremeu Ela era patricinha, beijinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Isso é barões da pisadinha, seu menino Fim de semana chegou, vai dar dom Já preparei os cavalos, é doei o sol Tudo organizado no parque de baquejada Só vou parar no poço pra tomar uma gelada Foi rolando na pista, sobe o poeirão A vaqueirinha dançando na frente do paredão Ela chegou e olhou, eu cheguei pra te dizer Já fiz valeu, foi na faixa, agora vou fazer você Baqueiro atualizado, comigo é só no chama E foi na faixa e mulher na minha cama Baqueiro atualizado, comigo é só no chama Fim de semana chegou, vai dar dom Já preparei os cavalos, é doei o sol Tudo organizado no parque de baquejada Só vou parar no poço pra tomar uma gelada Foi rolando na pista, sobe o poeirão A vaqueirinha dançando na frente do paredão Ela chegou e olhou, eu cheguei pra te dizer Já fiz valeu, foi na faixa, agora vou fazer você Baqueiro atualizado, comigo é só no chama E foi na faixa e mulher na minha cama Baqueiro atualizado, comigo é só no chama Derrubando o boi na faixa, mulher na minha cama Baqueiro atualizado, comigo é só no chama E foi na faixa e mulher na minha cama Baqueiro atualizado, comigo é só no chama E foi na faixa e mulher na minha cama E foi na faixa e mulher na minha cama Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Fez outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, um surto de amor Peguei ela nos trouxe e a peça parou A gente se beijando e o mundo caído O inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo A gente beijando e o mundo caído O inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Fez outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, um surto de amor Peguei ela nos trouxe e a peça parou A gente se beijando e o mundo caído O inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo A gente beijando e o mundo caído O inconformado e dois doidos varridos E os convidados de queixo caído E vendo levar ela embora comigo Vaqueiro só presta com duas avarilhas Por toda a vida Uma para lá vai passar Pra ficar em casa fazer o jantar A outra para beber e levar O seu carro em casa Quando o tempo ficar Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não Só existe paz Ela não é santa, tu também não é É a Julia Robert, linda mulher Não é estressada como você é Não é a bestada que faz o que quiser Dá-lhe mulher Dá-lhe mulher Uou É a minha vaqueira Só dá-lhe derrubar a boiça Vaqueiro só presta com duas avarilhas Por toda a vida Uma para lá vai passar Pra ficar em casa fazer o jantar A outra para beber e levar O seu carro em casa Quando o tempo ficar Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão Não tem briga não Só existe paz Ela não é santa, tu também não é É a Julia Robert, linda mulher Não é estressada como você é Não é a bestada que faz o que quiser Esse é o barão da pisarinha, seu menino Repertório novo Chama Pra tocar em todos os paredores do Brasil Chama, barão Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de São Alianço Que meu dedo mostra Ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidão azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha gelada Se ela não voltar pra mim Esse bundão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de São Alianço Que meu dedo mostra Ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidão azul Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse bundão pode acabar agora Com Hoje a brincadeira Esse abalagem é bem Pra tocar em todos os maiores do Brasil Na caixinha JBL no celular O importante é tocar em casa A sua boca tá falando amor pra ele A sua boca tá falando amor pra ele Isso não é amor Isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Ficar com ele pra manter status E ficar comigo porque eu dou prazer Por mim tudo bem Por mim tudo bem Eu corro esse risco Na rua com ele Na rua com ele Na cama comigo Eu aceito seu amor proibido Eu aceito seu amor proibido Na rua com ele Na cama comigo Ele é o seu estado Eu a razão Do seu libido Ai, cançaria de valer Gostar que você vai 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 Se você não me disser A verdade Não tem como me agitar E a verdade Se tem outro É meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se cabeçar Aí uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade E for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro É meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se cabeçar Aí uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade E for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Eu era morador do sertão Marca de calula Mão lá do interior Mas mora na cidade Procura melhoras Encontrei o amor Uma morena Dos cabelos grandes Com a estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que bom Se encontra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que bom Se encontra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou Eu era morador do sertão Marca de calula Marca de calula Mão lá do interior Mas mora na cidade Procura melhoras Encontrei o amor Uma morena Dos cabelos grandes Com a estrutura dessa Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar E nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que bom Se encontra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que bom Se encontra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou Eu sei que bom Eu sei que bom Filha do doutor Alô, Gai Amém, seu santo paredão O pó pra ser bom Tem que ser do interior A bota vai chamando E a poeira levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós voltando pra adorar O pó pra ser bom Tem que ser do interior A bota vai chamando E a poeira levantou As mina tudo doida Tudo querendo dançar O paredão tocando E nós voltando Pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Isso é os balões da pesadinha, seu menino Respeita a firma, senhoras e senhores O pó pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar O pó pra ser bom tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de esmantelo Eiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito de esmantelo Chama no solinho e joga água Chama Larga o pirulito e cano piseiro, bebê E esses são os barões do pisadinho Ai, menininho Chama, barão Eiro, 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 eiro Eiro, 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 eiro Eiro, 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 eiro Meus amigos de Henrique Júnior, que palavra de música é essa? Mas que bato bacana mesmo O início é assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa liga mais Só que fui eu quem terminou, quem foi largado não espera Eu segui a vida até ela começar a seguir a tela E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada beijo do roxo, do trago cadáver, morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me batou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Me voltei embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade Quando eu me ensore, vai ter que me aceitar de volta Foi isso, foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa liga mais Só que fui eu quem terminou, quem foi largado não espera Eu segui a vida até ela começar a seguir a tela E do meio pro final eu só ia onde ela tava Cada beijo do roxo, do trago cadáver, morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me batou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Me voltei embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Pode ser o dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E se precisar eu vou estar aqui Pode ser o dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Pode cair de novo, ó, mistério que eu gosto Alô, galeguinho, tá se comendo? Poxa, menino Tem doce pra você Olha que se liga, galera Eu disse, você não tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não Duas king e trigada Doce vai tola, barraqueira É quatro dias de chibata Cachaça é quenga Paredão, loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só Cachaça é quenga Paredão, loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só Cachaça é quenga Paredão, loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só A pisadinha estourada do Brasil Puxa, menino Respeita, firma, papai Olha que se liga, galera Eu disse, você não tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não Duas king e trigada Doce vai tola, barraqueira É quatro dias de chibata Cachaça é quenga Paredão, loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só Cachaça é quenga Paredão, loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só Cachaça é quenga Paredão, loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só Cachaça é quenga Paredão, loló Terminei com uma mulher Eu vou pra putaria só Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bate Vai se tocar E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Sabe que o fraco sou eu Sabe que o fraco sou eu Mas vou te dar o tempo E era eu E era eu O amor da sua vida Mas perdeu E era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Puxa, Felipão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, 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 dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, todo mundo arrocha o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança, miudinho que meu chote é sumigado Quem já curtiu esse novo pancadão Fica na memória e não vai sair vazão Não sumi, guitarra, guitarra Declado, solta a voz Puxa seu menino Venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, todo mundo arrocha o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança, miudinho que meu chote é sumigado Quem já curtiu esse novo pancadão Fica na memória e não vai sair vazão Do sumig da guitarra, teclado solta a voz Puxa seu menino, venha dançar com nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão levanta a pó Meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Música Música Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo vento se acalma E o meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é Que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você se aprendo chorando em casa Ligando dizendo que está atendida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você se aprendo chorando em casa Ligando dizendo que está atendida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Música E essa baróis da pisadinha bebezinha Achou que eu ia sofrer e chorar Quando você me deixou Eu devo te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa Todo vento se acalma E o meu coração sossegou Ô bebezinha, olha agora como é Que eu tô Eu tô bebendo com a mesa lotada de gata E você se aprendo chorando em casa Ligando dizendo que está atendida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você se aprendo chorando em casa Ligando dizendo que está atendida Mas eu não te quero nem pra rapariga Você quase acabou com a minha vida Eu sou barqueiro sul da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Eu vou fazer o que manda meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita então fugirá o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu sou barqueiro sul da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Eu vou fazer o que manda meu coração Vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita então fugirá o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela Eu e o meu cavalo e ela Se o pai dela não aceita então fugirá o que me resta Eu e o meu cavalo e ela Eu, eu cavalo e elas É do plural, é? Só do pirulito, faz Chama no piseiro, bota, bota pra gerar Traga inteira Chama no piseiro, a cunha, vem bota Alô, minha Bahia Chama, bebê Comente milionária no corpo de um pavelado E tu gostas do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo gostoso Gostosa, tu gosta Chama no solinho, bebê Eu sei, tudo nessa vida, um dia passa Eu sei, tudo nessa vida, um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era o problema, hoje tem Sob fumaça, só se raça, quem sabe jogar Quando a saudade bater, vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado, empina esse rabo gostoso Tu gostosa, tu gosta Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gostas do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não meio Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gostas do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Eu sei, tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade que eu tenho o passar Meu bem, dinheiro era o problema Hoje tem só bim, fumaça, salsa e raça Quem sabe jogar? Quanta saudade bater Vou chamar pra fazer Do jeito que tu gosta Te boto de lado E pina esse rabo gostoso, gostosa Tu gosta Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Mente milionária no corpo de um pavelado E tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã não vem Mente milionária no corpo de um pavelado E sacrifício, safado e amanhã não vão mandar lá vão Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.